Tudo bem com vocês? Eu sou a Melô e hoje eu só vim dar um aviso que tá chegando novidade aqui no canal E gente, eu só tô postando um vídeo por semana, antes eu postava tipo dois vídeos um dia, assim Mas agora eu vou postar um vídeo por semana e assistam, por favor, a minha Florinha Blog Que é a menina da feira e se inscrevam no canal da minha prima Sussupanda Ela tá aqui, dá oi Oi E gente, por favor, se inscrevam no canal dela Então, tchau